Fala galera, beleza? Dicas do canal na área. Eu sou Adilson Melo e estou aqui mais uma vez trazendo aqui a caixa da DBR. É isso aí, essa caixa fantástica que inclusive eu vi alguns vídeos dela, mas ninguém colocou um som para rolar. Então vamos lá, eu vou fazer o teste aqui colocando uma música para tocar aqui para vocês ouvirem a definição de áudio dessa caixa que é fantástica. Essa caixa aqui é a caixa da DBR, esse modelo aqui é um modelo novo, é um modelo DXT. Vou virar aqui a parte traseira da caixa, para vocês poderem ver aí a novidade. DXT 15, ou seja, é um woofer de 15 polegadas e um drive de titano de 1,75 polegada. É uma caixa que tem conexão aí com XLR e também P10, onde você pode selecionar o tipo de uso que você vai fazer. Nesse caso aqui, como eu selecionei para tocar música, então eu selecionei music. E aí eu deixei selecionado music aqui porque eu vou colocar a música para rolar para vocês. É uma caixa bivolt, onde você pode selecionar aqui a voltagem 110 e 220, aqui está no 110, tomada para você colocar e o botão liga e desliga. A DBR é uma caixa que o primeiro modelo dela, já era um modelo já que é legal, né? É uma caixa que tem 700 watts RMS, é isso mesmo, você não ouviu errado. Ela tem 700 watts RMS de potência. Ela tem alça aqui na parte superior. Ela tem alça aqui em apenas uma das laterais. Por quê? Porque do outro lado aqui, ó, do outro lado você pode usar ela como um monitor. Você pode deitar ela e usar ela como um retorno. É isso aí, ó. E é uma caixa, pessoal, é, agora que eu vou falar, pega essa dica aqui, ó. É uma caixa que tem dois anos de garantia. Dois anos de garantia, você não ouviu errado, é dois anos de garantia. É uma caixa que esteticamente é muito bonita. A fabricação dela, assim, é uma fabricação bastante robusta, uma caixa bem forte. Aqui o material é uma tela, né? Tela de metal mesmo, pintada de preto. Aqui por dentro, aqui tem uma proteção, uma tela de proteção de espuma, né? Para evitar que entre sujeira. E é uma caixa muito bem construída, muito bem feita aí. E quem distribui no Brasil é a ProShows. É a ProShows, que é a distribuidora da marca no Brasil. E que também distribui essa marca aqui, ó. Lexen. A Lexen é uma marca também de mesa e de caixas de som. Olha aí, ó, a mesinha. Eu vou usar a LMX6. Uma mesinha com USB. Para eu poder estar tocando aqui o pendrive. Ela tem entradas e saídas balanceadas, né? Você pode usar aí o pendrive. Tem também conexão com o Bluetooth. Tem equalizador gráfico e tem os equalizadores aqui nos canais de forma individual. Com controle de mute e também pré-escuta por canal, galera. É uma mesinha legal. Então, se você tiver precisando de uma mesa, está aí também uma boa mandada. Lembrando que os produtos têm dois anos de garantia. Tanto a mesa como também a caixa de som. Mas vamos lá. O que vocês querem é ouvir a caixa tocando. Então, eu vou colocar uma música para rolar nela aqui. E aí a gente vai acompanhar junto a qualidade de áudio dessa caixa, beleza? Ah, só um momento. Deixa eu só explicar aqui um detalhe, ó. Eu liguei através do cabo XLR. Conectei na caixa aqui na parte traseira, no painel traseiro aqui. Então, aqui eu liguei no canal B e aqui eu selecionei, pessoal, selecionei Line, que é linha. Eu estou mandando da mesa para a caixa. Então, eu tenho que selecionar a linha. Porque se eu mandar mic, né, o volume vai ficar talvez saturando. Aqui, ó, é uma saída para você ligar em outra caixa ativa. Essa caixa aqui, ela não tem a função de alimentar a caixa, uma caixa escrava. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, vamos lá soltar o play. Sem mais delongas, vamos lá soltar o play. Vamos lá soltar o play. Vamos lá soltar o play. É, então tá aí, galera. Conforme vocês pediram, tá aí. É muito som, é muito som. A mesa chegou no volume máximo aqui do Master e também no volume do canal do USB. Chegou no máximo, galera. E não deu pico, não deu o volume total da caixa ainda. Então tá aí. Boa mandada. DBR. Deixa eu ver o modelo certinho aqui, ó. Para você não ter erro na hora da compra aqui, ó. DXT 15, 15 polegadas e drive de titânio. Dois anos de garantia. DBR. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.